Estudantes que vão para faculdades em outras cidades que não as suas de origens acabam encontrando uma série de dificuldades, entre elas, como pagar pela moradia longe da casa dos pais. Em Montenegro, alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul estão enfrentando este tipo de problema. Alguns deles vieram de muito longe para cursar graduação no município. A UERGS, aqui da cidade, tem universitários vindos da Bahia, Mato Grosso e São Paulo, sem contar os que são gaúchos e que vêm de todas as regiões do estado para o Vale do Caí. Para eles, a dificuldade é a mesma. Onde morar e trabalhar para se manter em Montenegro? Diferente dos meus colegas, eu cheguei aqui não conhecendo nada também, mas eu acabei locando um local sem fiador, só que pagando meses. Eu tive a sorte de não precisar arranjar fiador e nada específico para alugar, porque já tinha um quarto sobrando dentro da casa de alguns colegas que estudavam na UERGS. Então, eu não tive esse trabalho de conseguir um fiador, procurar uma casa, mas eu tive outras dificuldades, né? Outras dificuldades também que dificultam também essa permanência aqui nesse estado, nessa cidade. Então, é o trabalho também que não é ofertado em horários possíveis para nós e que isso influencia em como a gente mantém a nossa vida aqui, né? Alugar uma casa não é fácil. Tem que ter fiador ou um depósito adiantado, uma espécie de garantia para o locador do imóvel. Ainda assim, tem a resistência dos donos que não gostam muito da ideia de virar a casa ou o apartamento virar república. Porque a gente está vindo de fora, né? Além de ter que encontrar um lugar para ficar que não é fácil, né? Tem a questão do trabalho também, né? Que também está sendo uma dificuldade para a cidade interior, né? A gente vem de fora, né? De acordo com o corretor de imóveis Roberto Belina, a população montenegrina ainda não está acostumada com o fluxo de estudantes de uma universidade, como acontece em outras cidades que também têm unidades de ensino superior. E esse é um dos principais entraves para a alocação de casas e apartamentos para os estudantes. Não existe uma estrutura adequada ainda para atendimento desta demanda dos alunos, né? Os proprietários de imóveis para alugar não estão preparados para alugar, por exemplo, para o que a gente chama de república. Por quê? Porque tem ainda uma intenção de uma alocação exclusiva para uma família, alguma coisa assim. Além de não conseguirem alocar um espaço para morar, boa parte dos estudantes ainda não conseguiu emprego, o que dificulta a permanência deles por aqui, já que não conseguem manter a alimentação e moradia. Na UERGS, por exemplo, os estudantes precisam ter horários de trabalho mais flexíveis, pois realizam muitas saídas de campo. Na sala de aula a gente percebe alunos faltando porque o passe livre não ficou pronto, alunos que vêm morar e têm dificuldade no aluguel por causa da burocracia. Então, muitos deles acabam, inclusive, desistindo de um sonho. A gente tem projetos que a gente precisa de oportunidade, que nas escolas, por exemplo, que é mais educação. E parece que as escolas, e isso depende das diretorias das escolas chamarem nós. Então, a gente precisa dessa oportunidade também. Claro que ainda a gente tem que conquistar o nosso espaço, mas a cidade, ela poderia nos oportunizar, nos dando mais espaço nessas áreas. Então, a gente tem que conquistar o nosso espaço,